Oi, eu sou Ingrid Jorrali, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É o seguinte, gente, vou explicar pra vocês Esse vídeo não foi enganado, você tá vendo? É, não foi enganado, do nada a gente já apareceu aqui assim nesse banheiro E a gente tá se arrumando pro encontro, só que a gente já tá maquiada Exatamente Como assim? Mas por que a gente já tá maquiada? Porque nós fizemos a parte 1 desse vídeo no canal do Ingrid Jorrali Que é a maquiagem Aí a parte 2 é no canal da Ingrid E essa é a parte 2 E a parte 3 vai ser... Tô brincando Não, vai ser a parte 3 Sabe que você vai ver a gente no final toda produzida assim Então ó, se você quer ver a parte 1, vai lá no meu canal assistir a gente se maquiando E nessa de hoje... Vem aqui na descrição, né amiga? Vem aqui no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o baby lins, vamos ajeitar o cabelo E passar também um batonzinho, que a gente quer passar um batom vermelho Sim, colocar um look, né? É, porque a gente vai... Não vai medir na boca A gente vai fazer alguma coisa mais assim, tipo, só no encontro É, a gente vai pra um date com os meninos e a gente vai no meu dia pra mim Eles não entendem nada, tipo... É que a gente chama de um... Tem que assistir a partir de vocês entenderem? Mas depois a gente vai no date com os meninos Aí a gente vai com o mesmo Você tá beijando a boca e a gente vai passar pra todo o primeiro Isso, você tá vendo? Meu, que passe E a gente... Esse é o que eu já... Aí a gente chega com o guarda no fim Tá bom, então é isso, ó Dá muito like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho E está faltando uma pessoa que também tá se arrumando aqui Pra um date É a Cíntia Cruz E exatamente Daqui a boca ela volta Ela foi com o bem É, a gente já comeu rápido E aí a gente... É, pra ajeitar o cabelo Porque eu demoro muito fazendo babyliss e a Cíntia é rápida Ela falou, amiga, vai lá na frente então E depois eu vou Daqui a pouco ela tá chegando, gente Então vamos começar Ih, caramba! Vamos nessa! Vamos colocar o babyliss pra esquentar Esse aqui é o da Anaju Que ela investiu pra gente O meu nem se não está No seu telecastro bem investado E não devolveu Que a luz é assim, gente Que ela pega o bebê Essa é a minha testinha Desculpa, eu não acho que tá tomando Não tem Eu tenho que fazer lá no quarto Vamos embora, gente A gente já fez todo um esquema aqui É, mas vem cá Aqui tem como colocar? Vem aqui, ó Segurei Ah, eu vou fazer as duas aqui, então Entendi, beleza Então vamos lá, gente Vamos começar aqui, ó Começando a arrumar bem rapidinho Não queria não ser rapidinho, não Aconteceu um problema Que a gente não tem chuchinha Então a gente vai fazer por cima Ai, a gente tá tão bonitinha Eu amei essa make que a gente fez no seu canal Você gostou? Eu gostei Eu gostei Eu gostei o melhor cabelinho Mas é o melhor cabelo E olha só Porque a gente tá sem elástico de cabelo Ah, mas vai ficar tudo É, na verdade Ó, pra você ver como que a gente fez Pra ficar bonitinha assim A gente viu o canal da Luiza, gente Tá bom? Porque a gente fez uma maquiagem muito boa Eu achei E a Cintia fez a make mais diferente Mas só lá você vai entender Por que que ela fez diferente? Só lá Nunca dá a arrumar Não, 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 não Entendi, entendi Vai ficar com meu cabelo Vou ficar com que ela faz o cabelo Pode testar Eu acho que vai Com a maquiagem muito boa Não vai ficar legal A gente tá sem chucha Isso Não pode? evidence Pode? ela embaçou pela brincadeira é da brincadeira então é pouco a gente tenta muito rápido é doida pelos meus covos gente esse é o filho mas eu vi do pai diferente o que é o primeiro da sorte tá difícil hoje de um jeito que eu fico rindo de um jeito eu vou ficar conversando aqui gente arruma e fofoca a calcinha a gente vive fofocando mesmo já reparou todo dia é isso não é isso gente por que você papeliza é assim Priscila ele é diferente porque ele era aquele trend sabe aquele que você enrola para o tem as marcações para você não errar não eu sei é isso que tem um plásticozinho em volta que você só enrola e coloca o cabelo dentro do plástico nunca vi ó gente a gente tá finalizando aqui ei não pode ver a gente não pode ver é só que encontro o peixe vem se eu procurar ela não é peixe eu também tô achando que é a da luísa ai ele E aí o que que vocês estão fazendo o meu tema dessa como o que que você gente tu pode ser legal acho que eu vou deixar ela cozinhar uma água e vou voltar pode ir lá amiga engraçado que o peixe veio e quer perguntar o que a gente está fazendo ela falou a gente deu uma cena e vem eu hein a minha docevadora a minha docevadora hoje quero só ver se ela voltar sem água nenhuma por que ela foi um pouquinho da água É tipo eu, mãe, não sei acreditar, aí eu cheguei e fufando. Ó, gente, meu Deus, meu cabelo é muito, eu tenho muito cabelo. Vocês também, né, Cíntia? Então demora muito pra fazer isso. Nossa, esse baby demora muito. Demora demais, acho que vou pegar até o peixe voltando. O peixe acabou de descer atrás de você. Sei, ó. Ainda bem desgraçada. E ele conferindo se a gente tá indo atrás. Cheguei com água, beber água. O peixe veio aqui atrás de você. Ele tá aqui, ó. Ele tá ali. Ali de fazer mal-clima, né? Então, mas assim, ele veio atrás de você, aí ele não desceu, foi junto. Enfim, tudo bem, gente, não tem problema. Ó, gente, metade do meu cabelo já... Metade não, quase tudo tá pronto. Agora eu só vou fazer isso aqui, porque eu vou com pouquinho, amiga, finalmente. Meu cabelo é muito grande. É que você vai beber água, né? E aí, depois de a gente terminar o babyliss, nós vamos colocar a roupa mais tarde só, né, gente? O que vocês acham? É, a gente pode ficar com esse look. O que vocês querem botar o look já? Não. Não, eu vou gravar um videozinho e a gente falar com o look depois. E aí eu mostro pra vocês mais no finalzinho, entendeu? Tipo, a gente vai mostrar como que vai tá, com o batom vermelho, maquiagem, o cabelo pronto. E aí você já tem que aguardar até anoitecer, pra eu mostrar pra vocês o nosso banquinho. Amiga, eu acho melhor não, eu acho melhor não, eu acho que o cabelo pronto, batom vermelho só. Ah, então pode ser. Então se vocês quiserem ver qual look que a gente foi, vai ter que acompanhar no feed do nosso Instagram. Nosso Instagram tá aparecendo aqui na tela, o da Cintia, o da Lupa, o meu. E a da Princesa, quando a gente tá aparecendo aqui, por mais que ela não vá ter um encontro, porque ela já tem um amor da vida dela, né? Mas eles sempre levam vários encontros, né, amiga? Eles sempre levam ela pra sair pra um restaurantezinho, fazer um encontro. Ele tá longe. Finalizei, gente, meu cabelinho. Olha só como é que tá agora, a Luísa tá fazendo dela. A gente tava focando, falando sobre homens, sobre se apaixonar, que a gente acha muito legal quando o dobro elogia todas as vezes dele, que a gente não acha legal. Se você é homem que tá assistindo e saindo, depois que termina, fala. Ela é louca. Nossa, que mês é louco, eu tô ficando assim, ó. Não só esse, as vezes alguém que já ficou, tipo, fala e não gosta de pular no cardíaco. Não fica que não está vendo o prato que puleu. Estamos com o cabelo pronto. Gente, olha como o cabelo da Cintia ficou lindo. Seu Deus, a batom, Cintia. Não entendi, Cintia. Finalizamos a nossa make. Vem cá, Luísa. Gostaram? Nossa, ficou lindo. Eu amei, gente. Ai, amiga, desculpe. Gente, a Jair brincou desse jeito, desse climinho. Ela me deu um tapa. Gente, tadinha. Não é o recebo. A gente vai brincou um... E é isso, estamos animadas, né, amiga? É isso, gente. Ela vai se arrumar mais um pouquinho ali, ó. Porque ela tem muito gata. A gente também... Nossa, liga na luz, ó. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. Se vocês querem mais vídeos assim, comenta aí embaixo. E outra coisa, ó. O que você acha, amiga? Vamos fazer. De Natal? Partiu, parte dois. Partiu, parte dois. Então, assim, vai ser parte um no canal da Luísa e parte dois no meu. A gente tá nesse clima. Tá nesse clima. O parte um no meu, o parte dois, a gente vai ver. Mas eu tô escrevendo o canal no canal da Luísa. E ativar as notificações pra vocês saberem quando vai sair cada... Ai, eu tô vendo que eu tô meio desastrada? Eu quase bati, na verdade, né? Tô uma coisa meio assim, agressiva hoje. E é isso, gente. Muito like aí. Beijos. Beijo. E beijos, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí